E aí, povo do nosso canal, meu chão é o tio Michael. É o bichão do Suelen. O bichão quer falar assim, é o tio Michael do Suelen. Ela tá animada, meu bichão está animada, porque hoje é dia de Shane. E hoje vem Shane para casa também. Hoje teremos aí algumas coisinhas e eu já tô fazendo uma prega, porque realmente esse cobertor é muito quentinho, eu não quero nem largar ele. Ele é a coisa mais fofa que eu já aproveito a vida. Escolhido por Natalia Sofia, foi o botão que escolheu pra ela. E pra Manuela também. Pois é, pra ela é um edredomzinho de fantasma. De fantasma. E o de Manuela é de aranha? De gatos. Gatos, pronto. Hoje tem roupa de cama, vai ter mais coisas pra casa também, inclusive tapete, roupa de cama, acessórios pra casa e tudo. Vai ter, depois, mais alguns vídeos, vai chegar a caixas gigantescas. A de hoje é muito grande. Foi mesmo muita coisa, então a gente resolveu dividir, tá? Mas antes de partir pro capítulo de hoje, eu quero lembrar você que a Shane tá com a campanha de Sushi Specker 2. 15% de desconto, em qualquer ponto mesmo. É, pois é. E fora isso, ainda tem muitos produtos que já estão na promoção no site, por causa da promoção 11 do 11, que é Black Friday aí em todo mês de novembro, tá? Então corre lá, aproveita. A Shane não tem só roupa, também tem produtos pra casa, também tem acessórios pra telemóvel, e também tem roupa de cama, tapete. Então, assim, dá pra aproveitar, realmente, pra você, pros filhos e pra casa. A Shane nos veste a cabeça e os pés, agora a gente vai dormir agarrado com a Shane. É perigo de vidro e a capa do nosso telemóvel. É, Shane. O suporte que está segurando o meu celular agora ali pra gravar pra você é da Shane. Então é tudo, realmente, da Shane. Aproveita o cupom, você vai ter mesmo muito desconto. E você ajuda a este canal, que tá aqui, o ex-casal youtuber, a produzir sempre mais vídeos e trazer conteúdo pra você, que eu sei que o povo me adora vídeos, assim, mostrando recebidos. Beleza? Mas vamos lá. Vamos pro capítulo de hoje, mas tudo que é lindo. Já começa o checker super like. E pra você, que é o meu povo lindo, vem pra cá que tem vídeo todavia. Dezoito nois Brasil, vinte e dois aqui em Portugal. Vem cá, amigos, e vamos com a gente. Amo, família. Amo. E da alegria. E da mamãe. E da mamãe. E da papai. E do papai. E o povo lindo. E o povo lindo. Portugaliado. Então vamos lá, Besson. Vamos lá. Eita. Meu Deus. Ah! Assustado, literalmente. Porque o negócio, olha... E vem a vaca, ó. Vem a vaca aqui também. Tem embalagem a vaca, olha que curioso. Que giro isso. Esse eu nunca tinha visto. Porque agora vem de cama, né? Agora vem de cama. Pois é. Vamos abrir? Mas como é que abre a embalagem a vaca? Só assim, eu acho que você abre e o negócio já encha. Ah, é aquele... Ah, que porquinho. É aquele fundo gostoso. Olha que massa. Olha. Que gostoso. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Deixa eu ver se foca aqui. Que não tá focando. Pronto, focou. Ah, esse aqui é o de Natália, ó. Que bonitinho. Esse é o do Fantasmi. Que Natália disse que queria um do Fantasmi. E esse é do gatinho, que é o de Lívia. E aqui foi feito por Natália. Caraca, que gostoso. Olha por dentro. Ah, ele é bem quentinho, ó. Ele é aquele tecido. Ah, que delícia. Ele é aquele tecido bem quentinho pra você dormir. Pra você se enrolar. Olha que gostoso. Esse é o de Lívia. Esse aqui é o de Natália. E veio um pra você também. Tem pra mim também? Esse aqui. Ah, não sabia. Deixa eu colocar aqui de nada. Esse daqui é o de Natália e o de Lívia. Esse cara vai dar um bocado de paladinho. Luísa, manda ficar um bocado feio. É. Deixa eu... Enquanto eu abro aqui o meu. Eita, danado. Olha. De arroz. Aqui é pronto. Ah, é as fronhas. Ah, essa é de cama. Ah, essa é outra cama. Ah, essa é da cama. Tá aqui o elásticozinho. E ele é super elegante, né? Combina com a nossa cama ali. Mais ou menos a mesma cor. Ó, extremamente elegante. Esse daqui tem o fecho, né? O zíper, como a gente chama no Brasil. Pra pôr aqui a almofada por dentro. Ele é bem gostoso também. Bem confortável com esse material. Olha. Com esse material. Isso aqui é perfeito porque assim, dá pra fazer a transição agora outono e primavera. Não é tão quente pro inverno, nem frio pro verão. Mas pra essa mid-season agora, a festação, ele termina muito jeito. Ficou muito bonito. Muito, 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 muito bonito. Olha que legal. E essa é a nossa primeira vez que a gente tá fazendo as copas de produtos de casa, na Shein. Então, assim, realmente, eles não podem pegar no próximo. Realmente é mesmo, olha. Pera aí. Confesso que eu tô muito impressionado. E aqui é tudo roupa. Eu acho que o resto é só roupa. Veio junto. É só roupa. Veio junto algumas roupas e algumas partes de cama. Olha a quantidade. De cama. E ainda faltam três adadões que não vêm junto dessa caixa. E ainda tem também tapetes que também não vieram junto dessa caixa. Então, eu acho que vão vir em outras. São muitas coisas. Vai vim em várias partes. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos dar uma olhada nas roupinhas. Então, vamos ver roupinhas, pessoal. Vamos. E essas são todas pra mim. Dessa vez aqui é tudo por vezão. Pois é, a gente ainda tá esperando mais uma caixa. Então, vamos lá. Ah, isso aqui é linda. Olha só. Ela vem curvada assim. Ela faz tipo um X aqui. E ela é um cropped, tá? Olha a manguinha dela. Muito, muito linda. O mozão hoje é ajudar. Vou ficar aqui de ajudante. Vou ficar aqui de ajudante. Do beijão. Isso aqui é meu vestidinho. Que eu pedi pra ficar igual as meninas. Que as meninas têm um cropped. Igual. Então, eu pedi pra combinar com elas. Inclusive, tem uma sessão family na Shein. Quando você entra, né? Você vai usar o cupom SUCHISPQ2. Você vai trazer os 15%. Não esqueça. Qualquer. Qualquer zona da Shein. Aí você vai na family. E você consegue comprar igual, né, Pê? Você entra, por exemplo, no Curve. Que no caso é o meu que seria um size. E aí você pede. Embaixo vai ter lá a opção. Com a mesma estampa pra homem. Com a mesma estampa pra criança. Então, é bem legal. Isso que o Sul tá dizendo é isso aqui. Deixa eu mostrar pra você. A Shein Curve. Tá aqui. Deixa eu dar o zoom aqui. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é um 2XL. Seria tipo um GG do Brasil. E você consegue, na Shein, ter roupa pra todos os tamanhos. Porque você vai em muitas lojas aqui e você não consegue ter roupa pra todos os tamanhos. E aqui você vai na Pê? Na Curve, por exemplo. Se você vir a peito como é plus size, você consegue ter roupa pra todos os tamanhos. Essa daqui é um vestido. E vem com uma camiseta por baixo. E eu achei bem legal. Que bonitinho. Porque dá pra usar com meia e bota. Então, vai ficar bem estilosinha. Ele também tem uma manguinha. Já veio uma pra baixo? De uma basiquinha, inclusive. É uma basiquinha branca. Dá até pra usar só ela, né? É. Você pode usar também só a branquinha, assim. Por exemplo, com uma sainha, com uma jaquetinha. Fica muito, muito, muito bonito. Olha só a produção. A produção hoje tá aparecendo. Estou aqui. Normalmente eu tô pelo behind the scenes ali. Você só escuta a minha voz, mas eu já tô aqui. E esse macacão, ele não vale a pena ver de novo. Por quê? Porque eu já tive um dele. Eu gostei muito, só que eu esqueci ele no Brasil. Acabou ficando na viagem lá no Brasil. E aí, eu amo esse macacão. Eu acho que é das minhas roupas favoritas. Porque ele veste muito bem. E ele é muito lindo. E eu acabei pedindo ele de novo. É, pra quem acompanha, quem lembra? Pinho, a gente teve vídeo aqui, a gente mostrando. Justamente esse verde macacão. Ele é muito lindo. Esse bracinho dele. Como é que se chama isso? É uma transparência. Ele tem uma transparência no braço. Esse bracinho dele aqui é muito bonito. É muito bonito. Pois é. Porque é muito elegante. É muito elegante. Essa aqui também é pra combinar com as meninas. Natália tem uma roupa exatamente igual. E eu gostei muito que vinha com uma calça social preta. Que eu estava precisando. Eu achei muito bonito esse conjunto. É mais pra trabalhar mesmo. É uma blusa social. E uma calça também social, levinha. Vai ficar bem bonito. Botar um escarpão nos pés. Fica bem bonitinho. E isso fica legal porque ela consegue usar separado. Aquela coisa que a gente sempre fala em todo vídeo. Sim, exatamente. Eu posso usar também essa blusinha com uma calça jeans. Uma calça jeans. Porque aí eu fico bem mais esporte. E se eu botar realmente a calça social, eu fico bem mais social. Vou fazer uma escritura, por exemplo, bem móvel. Já que está fazendo tantos imóveis. Coloco um saltinho, essa roupinha, e ela já vem roupinha. Fica perfeito. Fica impecável. Vamos a mais um. Esse daqui eu acho que é um... Ah, tem uma proteçãozinha aqui do vestidinho. Ah, é verdade. Tem aqui um corte. Que giro, que bonito. Esse é um vestido. Eu achei ele muito bonito quando eu vi. Ele é... Um lado ele é maior que o outro. E eu achei ele muito bonito. Achei que me deixaria muito bonito. Ele é bem acinturado. E na parte de trás, ele é bem simples. Então, é literalmente um pretinho básico para se ter no armário. E que não é tão básico assim, né? Ah, ele é um básico. Não, eu não achei nada básico esse vestido. É, eu gostei muito desse detalhezinho aqui. Esse detalhezinho fez toda a diferença. Ficou mesmo muito bonito. Exatamente. Isto daqui é uma blusa também social, ó. Olha só que linda. Essa blusa aqui, ela vem com uma saia. Olha a saia. Que bonita. Aí eu posso usar ela assim, a blusinha, com a saia. Ou se eu não quiser, eu posso usar, por exemplo, essa blusa com aquela calça preta do outro conjunto. Vai ver o conjunto lá. Fica lindo. Olha só. Mas olha só que conjuntinho mais lindo fica. Realmente, bota uma meia mais térmica embaixo, que você consegue usar. Até mesmo no inverno, colocando o sobretudo preto, por exemplo, por sinal. Eu acho que, inclusive, já é esse próximo aqui. E justamente vai ficar mesmo um tiro aqui. Eu pedi o sobretudo preto por isso. Pois, e é curioso, porque eu não vejo muito de saia, não é? Ah, pois é. Eu não tinha muita saia, mas agora eu quero mudar um pouco. Esse sobretudo preto que eu pedi, ele é um pouquinho diferente, porque ele é pra usar realmente com saias e vestidos. Esse daqui, ele é bem acinturado, ó. Se você reparar, ele tem a marcação na cintura, que é justamente pra te deixar lindíssima aí com a sua bota, sua meia. Eu realmente achei muito, muito lindo. E qual é a próxima roupinha? Esse aí, esse é bem quentinho. Esse é quentinho? Esse é bem quentinho. Esse daqui, eu já tenho um igual, só que de outra cor. Só que ficou tão lindo em mim. Eu achei esse conjunto lindíssimo, que eu decidi pedir ele rosa. Quem lembra do último vídeo? Era um conjuntinho azul. 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 E eu acabei pedindo ele em rosa, porque eu adorei o conjunto azul. Quando eu vesti, ficou perfeito. O corte dele é realmente muito bonito. Ele fica muito lindo no corpo. E aí, eu decidi pedir outra cor do mesmo conjunto. Quando uma roupa ficar boa, se tiver outra cor, a gente já aproveita, né? É claro. Então, eu já tenho agora outra calça social. Dessa vez, uma cor rosa. Eu acho muito lindo esse rosa. É um rosa meio roxo. É um rosa bem... Diferente. Tipo um rosa pink, como chama lá o rosa rosa. E ele vem com um cintinho também pra colocar na calça, tá? Inclusive, eu tô com o conjunto da Shane Lord, que eu tenho vídeo também mostrando, né? Você, a sua roupa também. Eu também sou Shane. Vamos chegar aqui pra última roupa. Passando pra lembrar, novamente, a você. Tem o cupom de desconto de 15% em todas as suas compras, tá? Seja em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, Inglaterra, onde quer que você esteja assistindo. São mais de 50 países que estão se acompanhando aqui mensalmente. Então, se você quer receber sua roupinha direto na sua casa, exatamente como nós fazemos aqui, todos nós usamos só a Shane aqui em casa, né? É verdade. A família inteira. Pronto, aproveita o cupom em todas as compras, tá? Não é só na primeira. E vamos à última de hoje. A última roupa é um conjuntinho. Ele tem um, sobretudo, sem manga, né? Que você coloca uma basiquinha. Aquela mesma basiquinha branca. Eu posso colocar aqui embaixo. E na parte de baixo, ele é uma sainha. Você põe... A pessoa gosta de sainhas. Você põe a sainha e põe ele assim. E por dentro, você pode colocar uma blusa básica branca. Então, ele fica muito social. Esse aqui me lembra muito Patricinhas de Beverly Hills. Quando eu vestir essa roupa, eu vou ficar igual as Patricinhas de Beverly Hills. Um botãozinho extra. Normalmente, quando é esses botões mais diferentes, vem sempre um botão extra. É isso. Tá aí. Mais comprinha da Shane. Dessa vez veio roupas meninas. Agora eu posso ficar do lado do meu beijão. Dessa vez veio roupas meninas. Veio, pronto, algumas coisas... Muitas coisas pra eu, dessa vez, né? Não tem nada pra mim nessa entrega, mas minhas outras vezes, né, Bê? É, porque a gente tem que estar esperando mais duas caixas. Então, essa primeira caixa veio três lençóis, né? Sendo duas mantinhas pras meninas e um lençol pra nossa cama. E eu tenho certeza que de tudo que tá aqui, quem vai mais gostar hoje quando chegar em casa são as duas meninas. Ah, sim! Que vão dormir ali com um lençolzinho gostosinho, quentinho e novinho. Vou botar pra lavar, secar pra quando elas chegarem já tá tudo prontinho, limpinho pra que elas duram. E não esqueça, sério mesmo, em qualquer compra, coloca lá o cupom SUXPQ2, você vai ganhar o cupom de desconto e vai ajudar a gente a receber mais roupas e trazer mais conteúdo pra você, dando mais desconto pra você. Então, todo mundo fica feliz, todo mundo ganha e fica ligado que pra semana aí certamente vai chegar mais muita coisa. Vem tapete, vem dredom, vem coisa pro lá, vem artigo pro lá, vem roupa pra mim, roupa pra menina, roupa pro beijão, tem roupa pra velha, tem roupa pra todo mundo, tudo aproveitando o cupom SUXPQ2. É verdade. Beleza? Então, nunca deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve, se não é inscrito, ele vai ficar que tem vídeo todo dia. Dezoito horas em Brasil, vinte e um e dois aqui em Portugal. E se quiser ver as roupas vestidas, com modelos, aquelas coisinhas provando, vai lá no Instagram, arroba SUXP. Aqui lá vai ter o behind the scene, vai ter fotos do dia a dia, a gente tá mostrando coisas lá, provando algumas roupas. Você vê tudo, depois eu faço, eu posto também a história no Instagram, arroba tio Michael, das meninas brincando com os lençóis. Não esquece de esquecer que nós vamos lá. Beleza? Então, esse foi o capítulo de hoje. Estamos terminando. Fiquem todos com o meu shampoo. Até amanhã. Tchauzinho. Tchau, tchau! Tchau!